O que eu preciso é de Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade O que eu preciso é de Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade Eu quero ser livre do pecado Eu quero ser livre da mentira Eu quero ser livre dos meus medos Eu quero ser livre de mim mesmo Eu quero ser livre para amar Quero ser livre pra abraçar Quero ser livre pra servir E dizer pra todo mundo Que o único caminho é Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade O que eu preciso é de Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade Eu quero ser livre do pecado Eu quero ser livre da mentira Eu quero ser livre dos meus medos Eu quero ser livre de mim mesmo Eu quero ser livre para amar Eu quero ser livre pra abraçar Eu quero ser livre pra servir E dizer pra todo mundo Que o único caminho é Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade O que eu preciso é de Jesus O que eu preciso é de Jesus De verdade O que eu preciso é de Jesus Só com Ele é liberdade Jesus O que eu preciso é de 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 Jesus